A gente vê que podia se juntar de vez Pra chegar de novo com o nosso sertão Acordaram ouvindo o escário da reis A gente vê que podia se juntar de vez Barco de manhã no curral Tomaram leite, matou Campava reino, mu, do nosso quintal Goleta, um mar de cebola Manhã de azul, de almoçar E noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar E noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar Eita, meu amigo, assim é Fecha na rosa Juntinho com a gente A gente vê que podia se juntar de vez Compartilhar de novo com o nosso sertão Acordaram ouvindo o escário da reis A gente vê que podia se juntar de vez Barco de manhã no curral Tomaram leite, matou Cantava reino, mu, do nosso quintal Goleta, um mar de cebola Manhã de azul, de almoçar E noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar E noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar E noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois A gente pode se amar A gente pode se amar Parceiro pastor Boa charita, sua senhora Aparecida, seus membros Vamo no Youtube, papai Meu parceiro Maia gravando tudo ao vivo A próxima vez é a galera da Morena Forrozeira Chuca Gênio Quais amigos, o Paredão Estourando Tazão 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 E cebola dos três Era Maia Só sucesso É Mariana ao vivo Quem mais? Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas Não sei se cobra pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser Só se escova Só se escova pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus olhos E os maus olhos é o bom qualquer paixão E os maus olhos E os maus olhos é o bom qualquer paixão Menina parceira Cabelo P.S.A. Teus graças de vida Já lançam meu olhar E agora E agora Quero ser seu namorado E agora E agora Quero ser teu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus olhos E os maus olhos é o bom qualquer paixão E os maus olhos E os maus olhos é o bom qualquer paixão Menina parceira Do cabelo caixão Teus laços de vida Já lançam meu olhar E agora E agora Quero ser seu namorado E agora E agora Quero ser teu namorado É Isso, Maria Só pode ser no bar do seu Mas nada gosta de bar Para o pastor Isso é bonito Põe um forró Tocada e cai-có Ninguém botou O forró-bodó Põe um forró Tocada e cai-có Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Ninguém botou No forró-bodó Maracião Esmercha na roça Seu maluco e maria bem Tavam nas pimentas até a Xangá Era o cantador, mas só tal calma Ninguém botou, ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Passou na roça Alvoro, velho Tinha pra mais, 5 de convidade, 1777 Tinha pra mais, 1777 Tinha pra mais, 1777 Tinha pra mais, ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Ninguém botou no farra-bata Aeta, proveira de farra-bata Onde é mais, não sei Amão, deixa eu ir Amão, eu não vou só Amão, deixa eu ir No farra-bata No farra-bata No farra-bata No farra-bata No farra-bata No farra-bata Aê! Ei, no sertão Semarieira ao vivação O Zé Alpesta na roda Bom demais Maior, gravando o Luiza Amãe, deixa eu ir Amãe, eu não vou só Amãe, deixa eu ir No farra-bata Vem lá no sertão Quem mais? E dê de mamãe Isso Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta Fala balança aí Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? É o que será Já já tem muito mais seressa pra galera que gosta Já já A gente faz algo que vai ser Isso é mais doce, claro Isso é amanhecendo o dia, né? Amigozinha, festa na roça Isso é meu amigo mais gravando aqui Amigozinha, festa na roça César nos teclados Eita! César nos teclados César nos teclados Beleza demais! Valeu!